Pelo amor de Deus, vim pra cá, esse é o que eu fiz, tem que ir no sapato e bater meio carro de eletrônico Porque inovar é muito difícil A gente tem dificuldade de entrar com o novo, entrar com uma... Mas todo mundo, gente, outro dia eu fui estudar lá, num curso e eles explicaram que a tendência do ser humano é ficar parado Você acumula energia, você não quer gastar Que tudo que já existiu, de tudo que já existiu sobre a terra de ser vivo, plantas, animais 90% já não existe mais E não porque foi extinto, porque a gente matou, é porque não se adapta A gente não tem uma tendência a ir se adaptando ao meio, se adaptando ao meio e ficando... e sobrevivendo Pelo contrário, a nossa tendência é não se adaptar e morrer Não é maravilhoso perceber isso? Porque as pessoas falam, ai, a maioria das empresas fecha nos primeiros 5 anos Sim, porque é super difícil fazer uma coisa nova, a nossa tendência não é inovar O corpo guarda gordura ali, não quer gastar nem aquilo, tipo, ele fica assim, ó Quero sobreviver, quero sobreviver É muito difícil, eu já tive time de inovação e pessoas muito criativas Mas na hora de inovar mesmo, sofrendo demais pra fazer tudo como era feito antes Tem uma tendência, eu já conheço ele, tá naquilo, é difícil fazer de novo Novo de novo Por isso que é mais fácil a gente ir construindo boas relações e mantê-las do que criar sempre uma nova Vamos criar relações boas com todo mundo Não, mas eu quando comecei, eu queria ser a educadora do Brasil E aí eu não continuei sendo professora, mas enquanto eu fui professora eu era ótima Só que eu fiz ótimas relações Nesse processo de museu eu encontrei uma professora de artes que se especializou em inclusão em museu Professora de artes plásticas, que ela me indicou Então vocês terem trabalhado antes juntas te traz uma oportunidade e quanto tempo depois? Depois de 30 anos, e duas em outras áreas É, isso é uma coisa, eu por exemplo nunca pensei em termos de carreira Então eu trabalho muita coisa diferente, pra mim é estranho pensar nisso Mas eu entendo que às vezes é muito difícil pra alguém que construiu toda uma carreira Pensando tipo, eu vou fazer engenharia e vou trabalhar na área de alimentos Engenharia de alimentos, e de repente resolve fazer uma coisa totalmente diferente Dá um certo desespero, porque todas as relações que você construiu ficaram naquele outro lugar Então, mas você não sabe se a pessoa do outro lugar também vai ficar naquele lugar Por isso que eu acho que é importante que se estabelece as relações, entendeu? Porque existiu uma época em que as pessoas queriam ser os melhores e ter os melhores nos seus tipos Tipo, eu quero ter a melhor gestora do mundo Hoje, hoje não, já faz um tempo que a galera entendeu que não é mais importante você ter a melhor gestora do mundo É importante você ter pessoas que tenham valores parecidos com os seus Com o jeito que você trabalha, porque aí vocês vão poder solucionar problemas Não adianta você ter uma pessoa incrível, que vai chegar na hora e você não vai conseguir ter afinidade suficiente pra solucionar as coisas Eu acho que você tem que ter pessoas boas naquela área, você tem um bom gestor O bom é aquele que entende aquele grupo que tá, né? Não sei se só o conhecimento é o bom naquela história É, eu também acho, não é só o conhecimento Entendeu? Mas não quer também dizer que você só pode trabalhar com gente que você conhece Aliás, isso tem gente que acha um horror, né? Trabalhar com quem você conhece pode dar muito problema, tem gente que acha péssimo, né? É, mas é, não, também acho que... Eu gosto de trabalhar com quem eu conheço, com família Só quem você conhece, você também perde a oportunidade de trazer uma pessoa que faz uma dinâmica diferente também Sim, sim O que você acha que tem de qualidade um bom profissional que não é uma qualidade técnica? Pra gente ser um bom profissional e se manter no mercado, não importa a carreira, assim Porque eu tenho pensado muito, eu acho que pra mim o comprometimento é o maior Pra mim, se a pessoa tem comprometimento, ela já tá acima da média, assim Você nem precisa saber fazer o trabalho Você já tá muito bem É, muito O comprometimento e a capacidade de aquele abril Não ser uma pessoa com conceito fechada Porque eu tô trabalhando com um cara novo Ele acha que ele sabe muito E tem uma dificuldade de trabalhar em conjunto com uma pessoa que é da área dele E que a pessoa vem com inovação, ele não aceita E isso eu considero falta de comprometimento Porque se eu tô comprometida com o resultado final daquele trabalho Eu não posso me dar o luxo de não escutar novidades, por exemplo Ou de não escutar o que as outras pessoas ao redor têm É mais importante eu passar por cima do meu orgulho Escutar o que você tem pra dizer Por que o trabalho saia bem Do que, você entende, comprometimento com o resultado Quando eu digo comprometimento, eu quero dizer comprometimento com o resultado Que foi acordado naquele grupo de pessoas, naquele time, naquela empresa Então tá bom Beijo pra vocês Fiquem tranquilos com suas carreiras Porque carreira é um negócio mutável O importante é estar feliz Tá fazendo 50 anos a mesma coisa com alegria, tá ótimo Mas se não tiver, tem que dar o seu corre aí Tchau Tchau